O bonde passou, e a Palmeira se assustou Aqui no Castelar, os moleque é preparado Eu trabalho é pro bafo, eu trabalho é pro bafo Eu trabalho é pro bafo, porra, eu trabalho é pro bafo, porra Eu trabalho é pro bafo, os cinquenta balas voam É o moleque ebola Eu trabalho é pro bafo, eu trabalho é pro bafo, eu trabalho é pro bafo O Bagdá e o Vitim, na troca são revoltados Eu trabalho é pro bafo, eu trabalho é pro bafo, eu trabalho é pro bafo, caralho Eu trabalho é pro bafo, caralho Goa, 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 meu bagulho é doido, não adianta vir mandado Eu trabalho é pro bafo, eu trabalho é pro bafo Eu trabalho é pro VGG, eu com o Wagner E VITIT TACABIT de melhota Agora é o Bikini, agora é o Bikini, agora é o Bikini O Bonde passou, e a Palmeira se assustou Aqui no Castelar, os moleque é preparado Eu trabalho é pro Bafo, eu trabalho é pro Bafo Eu trabalho é pro Bafo, porra Eu trabalho é pro Bafo, porra Eu trabalho é pro Bafo Os cinquenta balas voam, é o moleque é bolado Eu trabalho é pro Bafo, eu trabalho é pro Bafo O Bagdã e o VITIT na troca são revoltados Eu trabalho é pro Bafo, eu trabalho é pro Bafo Eu trabalho é pro Bafo, caralho Eu trabalho é pro barco, cara Goa, go, 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 meu bagulho é doido Não adianta vir mandado Eu trabalho é pro barco Eu trabalho é pro barco